Fala galera, tudo beleza? Eu sou Vanessa Harrison e você está na VandaVan. Hoje nós vamos viajar para Monte Verde e você vem junto com a gente. Nós já fomos várias vezes para lá, né? Tem playlist aqui no canal, vou deixar linkado aqui no card e também na descrição o link para vocês maratonarem depois. Tem muita informação boa e útil para vocês, com certeza. E hoje nós vamos para lá e vamos ver as atualizações, o que tem de novo, novos preços. Vai ser uma saga aqui no canal, vou postar vários vídeos para vocês. Então não deixe de acompanhar. Se inscreva aqui no canal, se tu é novo por aqui, seja bem-vindo, bem-vinda. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo e vem fazer parte da família que cresce cada dia a mais e eu sou muito grata a vocês. Gente, não vou ficar enrolando vocês não, só garante aquele like maneiro agora no início que é muito importante saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo aqui no canal, beleza? Então, bora para essa viagem agora. Nós passamos ali no supermercado e trouxemos algumas coisinhas para comer durante o trajeto da viagem e também para tomar de café agora, né? Pegamos para o trajeto esse mini pão de queijo, esse marshmallow, amendoim de ovinho, glico de queijo. Delícia! Hum, é muito bom, né? E esse ebiceno de camarão também. Pacotão, né? Podia ter o glico também, o pacotão. Ah, não tinha. Ficou os dois grandão. Hum, ia ser bom. Trouxemos também esse clube social, queijo, tomate e manjericão, aquele recheadinho, né? Marguerita. É. Aí, esse aqui a gente pegou para experimentar também, esse bono fininho, sabor limousselhão. É, queijo bem. Aí também para beber a gente pegou muppi, o Ivo escolheu de abacaxi e eu escolhi de maracujá. Eu amo, pegamos água também, né? É um mineral normal, precisa, né? E para comer agora de café, a gente trouxe esse pão aqui, que é um pão de mandioquinha, muito bonito, está bem fofinho. Um quindim, uma pera, qual é o nome dessa pera mesmo, amor? Era barrete. Barre? Barrete, não é? Não, não lembro o nome dessa pera, talvez esteja aí na nota. É, queijo, mussarela e couve cortadinha e essa aqui é a notinha fiscal. Nossa, gente, deixa eu cortar. É, barrete. Barrete, deve ser barrete. Essa notinha fiscal. Barrete, deve ser barrete. Deve ser barrete. A pera, olha que bonita, gente. Ela é bem vermelhona. E aí, essa foi a nota fiscal, o quanto a gente gastou aí, R$75,27, o total dessa comprinha aí. E, bora viajar. Olha a michorna que está essa cama, gente. A gente está aqui com a mala aberta, aí está essa bagunça ainda, meu Deus do céu. A gente está levando essa mochila menor e essa maior, né? E aí, eu estou aguardando o Ivo, que ele foi no banheiro. Gente, o marido, o namorado de vocês também é assim? Aquele reloginho todo dia do banheiro? Porque, meu Deus, eu sou aquela pessoa ressecada, sabe? E eu não sei o que acontece, que parece que o homem, eles vão ao banheiro assim. É torta direito, né? Para eles é fácil o negócio. Como vocês também é assim, namorado, marido de vocês? Fala aí para mim. Enfim, vou arrumar esses negócios aqui que a gente já está atrasado. A gente já está aqui no ônibus. Uma correria. A gente teve que vir de Uber. Dá uma camisa do metrô e a gente teve que vir de Uber. Olha a sacolinha cheia de tranqueirada que a gente trouxe aqui. Tive que comer agora, que eu estou com uma pa e está fome. Já abriu um solzinho. Opa! O foco foi com Deus, ó. Abriu um solzinho aí, que beleza. A primeira rodoviária que ele vai parar é na Di Extrema, que é essa rodoviária aqui, ó. Essa daqui é a rodoviária de Itapeva, né? É a segunda parada, de Camanducaia, né? E aí ela se diferencia porque ela é verdinha e bem menor do que a de Estrema, que tem a parede branca. Essa aqui é a rodoviária de Camanducaia. Daqui a pouquinho eu vou explicar tudo para vocês. E assim chegamos aqui em Monte Verde. Estamos no nosso chalé agora. Primeiramente, a gente foi ali forrar a pança. A gente estava uma baita de uma fome, mesmo com aquelas sauladinhas lá no ônibus. A gente foi lá tomar um cafezinho da manhã. Deu para encher o bucho com o cafezinho. Deu mesmo. Inclusive, vai ter vídeo daqui do chalé, da nossa estadia para vocês. Vai ter vídeo especial também sobre restaurantes, onde comer em Monte Verde. É só se ligar aqui no canal. Vou deixar linkado aqui no card também para vocês. Quando eu postar, eu não sei o que eu vou postar primeiro, mas quando eu postar, eu deixo linkado aqui no card. Deixo aqui na descrição esses vídeos aí que eu estou falando para vocês. E vocês também podem aproveitar a playlist que eu falei para vocês antes, né? Que eu ia ter tudo na playlist, com certeza. Bom, agora eu vou parar de enrolar. Vou contar para vocês como que faz para vir de ônibus aqui para Monte Verde, que eu sei que é o que vocês querem saber nesse vídeo. Olha, gente. Primeiramente, que a gente acabou vindo de táxi, que nem da outra vez. Mas eu vou explicar como que faz para vir de ônibus. A gente veio de táxi por causa de uma... A gente perdeu, né? A gente perdeu de pegar o ônibus. Então, o que acontece? A gente desceu na rodoviária de Camanducaia, porque nós esquecemos de tirar nossa bagagem lá em Itapeva. A gente tinha bagagem embaixo e não pode tirar antes de chegar na rodoviária a bagagem. Então, se vocês tiverem bagagem lá no porta-malas, lá embaixo, quando chegar na rodoviária de Itapeva, vocês pedem para o motorista para descer e vocês avisem eles que vocês vão ficar no trevo de Camanducaia para ir para Monte Verde. Avisem isso para o motorista. Isso porque lá no trevo ele não desce para retirar as bagagens do bagageiro. Exato. Então, já tem que ter tirado elas antes. Por isso que a gente acabou descendo na rodoviária de Camanducaia e acabou pegando táxi, porque já ia passar o horário do ônibus aí e adeus, né, gente? Por isso. Então, a gente acabou vindo de táxi por essa questão. Mas é muito simples. Em Itapeva, vocês pedem ao motorista para retirar as bagagens, avisem a ele que em Camanducaia vão descer no trevo para pegar o ônibus para Monte Verde. Aí, no trevo, tu vai pegar e andar até o centro da cidade. Se tu tiver com muita bagagem, eu te aconselho a ir até a rodoviária e de ir lá pegar um ônibus que sai para o centro de uma em uma hora. ou então, mais fácil, mais prático, pegar um táxi ali para o centro, pede para o taxista falar, eu quero ir ali onde tem a parada dos ônibus de Monte Verde, que vai para Monte Verde, é numa praça central. E aí é só pedir para o taxista e ele te leva. E aí cada um vê o que é melhor, né? É, o que é mais viável. Depende da quantidade de bagagem que tu tá. Se tiver com muita bagagem, você não vai conseguir parar no trevo, né? É. Você vai para a rodoviária e pega o ônibus para o centro da cidade. Só que passa de uma em uma hora. É. Tem que você tentar com isso. É, tem que estar atento a isso, né? Tem que cuidar quando for, né? Tem que programar muito bem. Eu aconselho vocês a pegarem um táxi que vai sair baratinho, porque é perto do centro, dá o quê? Dá uns 15 minutos, a rodoviária 20 minutos do centro. Uma coisa assim. Então, é mais fácil pegar o táxi ali na rodoviária, caso tu esteja com muita bagagem. Por que que é que acontece? Aqui é muito frio, gente. Eu aconselho vocês a trazerem roupa de frio mesmo. Traz cachecol, não é brincadeira. Não importa a época do ano que tu vier, tá? Porque a gente já vem em vários meses diferentes. É abril, é dezembro, a gente já vem em vários meses, né? O julho e julho são os piores. Mas, gente, a gente já vem em dezembro. Tem vídeos aqui no canal que a gente passa o Natal aqui. E é um baita do frio. Muito frio. É. Você tem que ter no mínimo três blusas. E com certeza de noite, se estiver na rua, com certeza você vai estar usando as três ao mesmo tempo. Pois é. E aí, cachecol, outra coisa. Cuida na tua hospedagem, uma dica extra. Se vai ter na hospedagem um aquecedor, ou então tu traz um aquecedor portátil, se não tiver. Porque faz muito frio e a lareira não dá conta. Quem não tem, vale a pena o investimento. É, é baratinho a aquecedor portátil. Então você vai ter que aceder a lareira todo o tempo. Aham. Não compensa muito, né? Não compensa muito, porque aqui é mais ou menos de 15 a 20 reais o saco de lenha nas hospedagens que a gente já ficou. E um aquecedor você vai ter pra sempre, né? A lenha é legal, porque você vai fazer um charme ali, bacana. Assar um docinho ali, como que é o nome? Marshmallow. Marshmallow. Assar um marshmallow que é delícia. Exatamente. Um queijinho. Isso daí. Aí fica mais fácil pra vocês, né? Com essas dicas, eu acredito. E traz cachecol, traz luva, bota o que tu tiver. Por isso que eu tô dando essas dicas aí, de repente eu desci na rodoviária e pegar o táxi, né? Ou então vir de táxi mesmo. Até aqui, que nem a gente acabou fazendo, porque a gente ia perder uma hora do ânimos e a gente não queria atrasar o nosso chequinho aqui, a gente queria chegar rápido. E a gente pagou 150 reais no táxi pra subir. E também tem como fazer um negócio com o motorista que tu for lá pegar, tem como tu negociar com ele, aí de a volta e às vezes sai um pouquinho mais barato. Porque a gente já fez isso em outras ocasiões. E agora eu vou mostrar pra vocês aí na tela os horários do ônibus Camanducaia, Monte Verde e também tem o telefone de vários taxistas daqui de Monte Verde. Porque de repente tu fica numa hospedagem que é longe da área central aqui, que é a Avenida Monte Verde, né? É uma avenidona que tem aqui. Avenidona, graças a Deus. Mas é onde é o centro, sabe? É a principal, né? É. O que tá todo comércio, turístico. E aí como é bem íngreme e às vezes tu não quer ficar andando pra lá e pra cá, tem os táxis também na praça, que é em frente ao Bradesco, aqui em Monte Verde. Ou então tu pode ligar com o taxista que fica muito mais fácil. A gente tem vários contatos aí, né? Tem taxistas muito gente boa aqui em Monte Verde. Eles são muito simpáticos sempre. Então vai aparecer também os telefones dos taxistas pra vocês, que a gente se informou lá no Posto Ipiranga, que lá no Posto Ipiranga tem essa informação. Se caso mudar os horários, porque a gente não sabe, tipo, eu não sei se daqui a três anos tu tá assistindo esse vídeo, né? Porque o YouTube é desse jeito. Então, tu te informa dos horários no Posto Ipiranga. Tu te informa dos horários da ida lá na rodoviária de Camanducaia e os da volta no Posto Ipiranga, aqui em Monte Verde, que é um posto que fica bem de frente na entrada da cidade. E agora eu vou mostrar pra vocês aí os horários agora. É bem fácil, gente. Então agora eu vou mostrar os horários pra vocês. Tchau. Vamos aqui no Mercadinho, número 772 da Avenida Monte Verde. Agora a gente tá aqui no Mercadinho, que fica no centro, né? Na Avenida. Vez passada a gente mostrou o Mercadinho lá de cima pra vocês. Ah, a gente vai pegar um limãozinho. A gente não fica sem um limão, né amor? Ah, pode ficar sem ela. Amor, eu esqueci de trazer a faquinha, acredita? Ai, a gente compra uma faquinha. Vou comprar uma faquinha. Vou ver lá na recepção se eles têm lá. É, se eles tiverem. Né, se Mercadinho é que tem de um tudo, gente. Ó. Não. Eu venho pra Monte Verde pra fazer compras no supermercado, gente. Como que pode a pessoa? Não. Aqui, esse canal é o canal do supermercado. Quem tá aqui já sabe disso. Ó, vou deixar a playlist de supermercado que eu faço compras no Açai, no Atacadão. Aquelas compras gigantescas do mês. Vou deixar linkado aqui no card pra vocês. E também aqui na descrição o link. Quem quiser assistir, quem gosta desse tipo de vídeo também, vai lá atonar depois. Esse mercadinho aqui tem de um tudo. Vamos pegar água, amor? Tu vai pegar dessa daí? No sítio. É, aqui no mercado ainda tem essas delícias, ó, gente. É, ali tem queijo também. Olha isso. E aí, amor? É, chega ainda no supermercado. Como que pode? Pode isso, produção. Ai, aqui, ó, eu amei isso daqui. A gente vai levar. Isso daqui. Choconup. Chocolate quente cremoso. Mas deve ser bom. E agora vamos ver nossas comprinhas do mercado aqui em Monte Verde. Até em Monte Verde, em comprinhas do mercado, gente. Ó, água. A gente trouxe duas. Pegamos também essas coquinhas aí pra dar um up. Aquela Coca-Café. Nossa, eu amo essa Coca-Café. Um todinho. Esses espetinhos aqui. Como a gente ainda tem marshmallow, que a gente trouxe, aí a gente não comprou mais marshmallow. Mas é pra assar marshmallow aqui na Dona Loreira. Aí trouxemos aqui limões. Teve que comprar garfo, faca e colher. Porque a cabeçuda aqui, mesmo estando na lista, acabou esquecendo de pegar. Eu ia pegar aqueles pequenininhos, dobráveis de camping que eu tenho. Esqueci. Aí a gente pegou vários caputinos aqui pra fazer ali no negócio de aquecer água. Esse aqui é de canela. Esse é de chocolate cremoso. Esse de baunilha. Aí a gente comprou esse Choconup. Esse daqui a gente não vai abrir aqui, não. É pra levar. Pra casa. Aí o Ivo pegou esse negócio. Que eu não gosto aqui, credo. Esse é negócio. Mocotó. Eu não gosto. E aí a compra ficou R$67,30 ali no Mercado Central. E ainda ganhamos esses cartõezinhos de desconto. Esse pra comer no restaurante Galinha da Roça. 10% de desconto. E esse daqui é desconto na casa do Fundi. Oh, coisa boa, né, gente? Eu adoro um desconto. Maravilha. Agora nós estamos aqui no Boteco do Lago. Como vocês podem ver, tá friozinho, né? Tá até acesa a larendra ali. Só que a gente veio de dia aqui no Boteco do Lago. Vou mostrar pra vocês como que é de dia aqui. E vamos comer novamente, que a gente adora esse lugar. E aí E aí E aí A gente teve que voltar pra cá, pra colocar mais roupas, porque ficou um baita de um frio De repente, baixou um frio ali na rua, né? Olha isso, olha como é que eu vou Tudo encapuzado, não tem jeito, olha como que eu tô, tá lindíssima Gente, coloquei outra calça, vocês não tem noção, uma calça embaixo da outra Eu só não fiz isso porque minha calça já é bem grossa É verdade Agora é noite, a gente vai jantar aqui no Dona Mucama Já pedimos umas coisinhas aí, a gente tá com uma baita fome, né? Depois daquela bebedeira ali no Boteco do Lago Se tu assistiu esse vídeo até aqui, é porque gostou Então garante aquele like maneiro que não te custa nada Meu pai, isso aí, deixa o nosso maneirinho Isso aí, meu povo E se vocês quiserem que a gente faça mais viagens por aí E tiverem sugestões pra nós De locais que vocês querem que a gente visite Deixa aí nos comentários como sugestão pra nós Essa aqui é a van lá de Monte Verde, Caçada e Turismo Na volta ela para aqui na rodoviária, tá? Na ida é só lá no centro que pega Mas na volta ela para aqui na rodoviária Como vocês estão vendo, né? Aqueles horários que eu falei pra vocês É que a gente preferiu vir de táxi mesmo A gente preferiu voltar de táxi do que de ônibus Porque a gente comprou muita coisa Aí não aguentava trazer de ônibus, não Será que ia dar pra trazer aquele ônibus? Pois é, aí a gente resolveu o que era melhor, não Cheio de mal, também mal a grande A gente falou, ah, vamos pegar um táxi mesmo Aí a gente voltou com o seu gerente Que é um dos táquisistas do Rádio Monte Verde Muita gente boa, que a gente já conhece, né? Pois é, melhor Verdade, e lá em Monte Verde o pessoal é muita gente fina Todo mundo em geral, né, amor? É, fica muito fácil, né? Pegar um serviço assim Que é tudo gente boa, então Legal O seu gerente também, ó A gente recomenda Pois é, a gente recomenda, viu? E agora ele tá aqui na rodoviária esperando o ônibus E com sono, com essa cara do Leroth É isso Se nós voltamos de ônibus Eu vou ter colocado aí pra vocês A volta de ônibus Antes dessa finalização Eu ainda não sei porque é nosso primeiro dia Aqui em Monte Verde A gente não decidiu ainda como que vai voltar Então nesse caso Eu voltei de ônibus, né? Nós voltamos de ônibus Vai tá aí pra vocês Antes da finalização do vídeo É que é nosso primeiro dia aqui Por isso que a gente não sabe ainda, né? Aí eu tô só vlogando o primeiro dia pra vocês, tá? Esse vídeo aqui é só o primeiro dia de vlog Pra vocês acompanharem a gente Porém, terá outros vídeos aqui no canal Que eu vou gravar pra vocês Vai ser uma saga maravilhosa Por isso, já se inscreva aqui no canal E ativa o sininho de notificação Pra não perder nada Muito obrigada por terem assistido mais esse vídeo Um beijão E até o próximo vídeo